Na Multimarcas Consórcios, uma das melhores administradoras do Brasil, você adquire seu imóvel, carro, moto, caminhão, máquinas e equipamentos agrícolas, créditos para cirurgias estéticas, viagens e festas em geral, taxas competitivas, sem juros compensatórios, representações em todo o país. Multimarcas Consórcios, o seu consórcio multibrasileiro. Matriz no centro de Belo Horizonte, Avenida Amazonas, 126, PABX 31, 3036, 1666. Olha, tem Cruzeiro em São Paulo, no domingo, São Paulo em Cruzeiro, o jogo é lá, o Cruzeiro vem numa derrota lascada, perdida, bem de casa. Olha lá a situação, como é que está. Também depois que está aí, coloca Henrique, capitão da equipe, jogando o cara numa fogueira, num constrangimento terrível, ele vai discordar do que o vice-presidente de futebol vai... Está falando? Isso não é nem um... Não é Henrique, jogador que eu prezo, eu gosto pra caramba desse cara, gosto do Henrique muito. Então, vocês acham o quê? Começo pra vocês, nosso tempo já começa a ficar curtinho. São Paulo e Cruzeiro, dois desesperados em busca de reabilitação. Pois é, igual a gente estava falando aqui, o Cruzeiro até, você estava comentando antes do Edilson, já não vai ter Edilson. Agora, complicado a situação do Cruzeiro, viu? Que jogo pra tentar a reabilitação, que jogo. Porque o São Paulo está vindo de uma derrota contra o Corinthians e também buscando a reabilitação. E pelo histórico que a gente já sabe do Cruzeiro, que de derrotas contra o São Paulo, eu acho que é bem complicado o Cruzeiro tentar, ainda mais nessa crise também, em extracampo. Não sei se vai rolar não, mas vai com toda força, né? E tentar conseguir algum ataque também, né? Porque contra a Chape até teve algumas chances, mas não conseguiu finalizar. Então, aí o Fred tentava ver se ele está mais inspirado. Você viu, Alexandre, como é que a Estévia voltou com o gás todo? Ela tá que tá, você viu? Fala, Adriano, o tempo pra correr, mas nós vamos falando. É um jogo que o Cruzeiro, como tradição, perder do São Paulo. É tradição do Cruzeiro perder do São Paulo em questão de pontos corridos, tá? Porque no mata-mata a história é outra. Mas é um jogo que o São Paulo perdeu do Corinthians, um clássico, mas tem atuado bem. Então, é o Cruzeiro que precisa se reabilitar. O São Paulo ainda tá jogando uma bolinha. Dois e desesperado, Aelto? Pois é. Time o Cruzeiro tem, falta vontade. Vamos ver se ela vai aparecer nesse jogo contra o São Paulo Domingos. Eu acredito no Cruzeiro. Nós estamos chegando ao final. Aqui, ó. Eu tô assim, ó. São Judas Tadeu. Ajude o Cruzeiro. Só o senhor. O senhor é o santo das causas difíceis e impossíveis. Mas vai forte, porque a barra lá não é fraca, não. A barra é pesada. Eu peço mesmo. São Judas Tadeu que abençoe e dê uma força pro Cruzeiro. Pelo amor de Deus, a coisa tá feia. Posso falar rapidinho, só parabéns, né, pro time do América Feminino, que se classificou aí pras quartas, né, do Brasileirão e vai jogar contra o Grêmio. Isso só em julho, depois da Copa América e o Cruzeiro também. Então, vai ser América contra o Grêmio e o Cruzeiro contra o Ceará. Então, aí, o futebol feminino marcante. Como também a Copa do Mundo Feminina, que começa em junho, inclusive. Eu vou estar tendo a minha presença lá em Paris, então vai ser muito bacana a Copa do Mundo Feminina. Com certeza, vou mandar alguma coisa pra vocês. Você vai estar onde? Vou estar trabalhando em Paris, na Copa do Mundo Feminina. Nojenta. Isso é massa. Ó, e eu vou falar do futebol americano, que tem decisão de Atlético e América no futebol americano. Vou trazer o pessoal aqui, hein. Mês que vem também. Um abraço. Obrigado a todos vocês. Fiquem com Deus, viva São Judas Tadeu, viva Deus e morra o diabo. Tchau, 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 tchau.